Sim, muito brevemente, tendo em consideração que é um festival muito vasto, nós temos três linhas de força este ano. Portanto, uma que é a questão do íntimo e do político, do individual e do comum. Uma segunda linha de força que passa pelo arquivo, mas o arquivo no seu sentido retrospectivo, mas também perspetivo. E temos uma terceira linha de força que é o diálogo intergeracional. E com base nisto, nós desenhámos uma programação que se estende pelas secções que o público já conhece. E vamos continuar com as novas secções que abrimos no ano passado. Portanto, o Cinema de Urgência, os Verdes Anos, que é muito importante, e a secção Passagens, que vai mostrar toda uma série de instalações. Por exemplo, vamos ter instalações de Elizabeth Price, o Prémio Turner do ano passado. Uma instalação da Camila Roux, que foi o Leão de Prata da Bienal de Veneza deste ano, e que ainda está exposta. E vamos também ter, e isto é um dos grandes eventos do Dócleo Lisboa este ano, é uma retrospectiva integral do Alan Cavalier. O Alan Cavalier vai estar connosco. É um cineasta muito interessante pelo todo o trabalho que tem feito, em termos de cruzamento de géneros e de todo o percurso que ele tem. E dentro daquilo que ele chama também o ato cinematográfico pleno. Ou seja, é aquela relação entre o estar a filmar e o estar simultaneamente a ser filmado. Portanto, no fundo, em traços muito gerais. Outra coisa importante, temos uma retrospectiva também do Chile. São os 40 anos da Unidade Popular, os 40 anos da queda do Salvador Allende. e entendemos ter esta memória e atualizar esta memória também para pensar o presente e, sobretudo, o futuro. Basicamente, isto tem em traços muito gerais, aquilo que eu posso dizer. Obrigado, Susana.